Hoje nós estamos aqui em Alfonso Cunha agradecendo a presença do nosso governador e que ele vai dar mais contínua do nosso trabalho, agradecendo a todos os serviços que ele fez para Alfonso Cunha a gente vê ao nosso redor o povo caliente, gostando, feliz e assim, vamos para frente, é 65 de novo